E eu espero que você esteja toda a vinha, que aqui é o seu chefe, meu irmão, pelo meio, para os ricos de rosa da veiga. E está tudo isto? Está tudo bom? E eu espero que você esteja toda a vinha, que você esteja toda a vinha, que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha, que você esteja toda a vinha, que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha, que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha, que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. E eu espero que você esteja toda a vinha. Marelo, esse é o que é nosso amor. Marelo, esse é o que é nosso amor. Marelo, 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 marelo. Marelo, esse é o que é nosso amor. Marelo, 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 marelo A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Obrigado.